Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Nossa, mano. Você vai me dar quanto pra isso aí, mano? O que significa? Ah, mano, vai a merda, porra. Você já é doente. Você já é mais doente que eu. Eu sou mais doente ainda do perder tempo tentando falar. Porra. Mano, ele tomou duas rajadas, um tiro de copy. Fina não, pão. Fina não. Ah, legal. Agora você vai ter lá, cara. Puta que pariu, velho. Mano, você está falando sério, cara. Cara, eu jogo com você há quanto tempo. Porra, você tem que ter lá com a live sua. Você é doente, cara. Você está T.S. Em vez de você falar, porra, vamos jogar junto. Não, você inicia contra. Você é um imbecil, cara. É só você que faz isso, viado. Na moral, eu não te entendo, cara. Não, na moral, vou pegar um cargo ali. Eu vou te banir agora do T.S. Eu vou te banir agora do T.S. Você é um esquizofrênico, velho. Você tem problema, cara. Putazinha. Aí, ó. Tá dando esse e-fixo é um promissio. Sorte sua, viado. Você me pode ver, um safado. É lógico, cara. Você é um doente, cara. É só você que faz isso, cara. Eu não entendo isso. Porra, na moral, viado. Alguém me fala, rapaziada. Qual que eu senti? O cara está no T.S. comigo. Está vendo eu jogando elo. Ele pega logo numa conta do mesmo elo. Ele não fala nada. Ele espera iniciar. E inicia junto comigo para cair contra. Me fala, qual que é a lógica disso? Cara, eu ia comer merda. Não é possível, cara. Está chovendo? Está não, viado. Eu ia jogar com você. Eu gosto de protubar. Um mongoloide. Matei na faca aí, viado. Eu sei que você já está com essa. Pô, tapina um cara de faca, viado. Ah, não era tu, não. Queria tanto ver pãozinho e sagazes do plano arranque. Soneca, dá ban ele. Pode dar ban. Fire in the hole. Mission success. Dá ban não. Qual é? Não, qual é meu piru, mané? Vai pra Twitch agora. Se quiser, fala comigo. Porra, dormiu com o patati patatá. O que eu estou falando, cara? Eu só tenho o mod louco da cabeça. Caralho. O vagabundo está a base ainda aí, cara. Pãozinho, posso vender contas de crosshair aqui? Vem, velho. Mas eu não tenho nada a ver com nada, não, filho. Cadê meu sal? E aí, Matheus? Agora é que eu vi, velho. Foi mal. Obrigado, cara. Agora eu pego o mundo. Está de sacanagem, cara. Perguntou como é que sobe em caixa à toa, mané. Não fiquei parado pra te ensinar ainda. Mano, tinha um cara... Oxe. Caralho, não pegou uma. Viado, na moral, cara. Olha aí na live, cara. A mira estava no meio do teu boneco. Não acertou um tiro, cara. Ah, tem um maluco lá dentro. Ah. Ainda não. O que é o piano? O cara é o piano? Negativo. Ah, cara. Fala que não. Você que estava nas minhas costas pinando, né? Ainda não. Mas passa a ser que seja futuramente aí, de novo. O moleque salvou, Igor. Ah, velho. E os caras brotam da nevoca. Que porra é essa, maluco? E os caras do meu time não fazem nada, não, velho. Foda-se. Acho que tem, Matheus. Acho que tem. Caralho, o cara fez uma boa. Que só faça o documento ou sub, mano. Caralho, mano. O cara não atira de jeito nenhum. Cara, tem dois na tua frente e não atira, cara. Impressionante ser ela, velho. Os caras estão vendo a merda com atenção. Não faz nada. Eu esperei você descarregar toda a bala, me poder atirar. Mas eu estava freando por causa dos caras do time, cara. Tinha dois do time do meu lado, ele não fez nada, cara. Não, eu vi. Eu não vi o cara ruxando. O que eu estou falando para você? Eu não vi ele ruxando na minha tela. Flash bomb. Eu tirei 42, 148 minutos. Matheus, cara, é cedo. Ah, me falaram. Fire na sala. Olha, eu estou no meio da partida, cara. Não vai começar de maluquice, não, né? Ah, você está me pedindo uma conta já, porra. Como é que joga e passa a conta ao mesmo tempo, cara? Sou o que agora? Não, eu vou te mandar por telepatia, mano. Aprendi com o professor Xavier aqui. Já chegando aqui mais um HelloJob nova temporada do pãozinho. Inscreva-se. Smoking grenade. Vai, Bart. Falando de carotá para acabar logo, vai. Ah, vai tomar no... Caralho, esse jogo vai empatar ainda. Você quer valer quanto, cara? que eu tá não tô aqui oi você tem ideia que oi ó é a segunda é só nem sei oi 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 o Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Caralho. Nossa, eu se dando tiro já, filho. Tá com a mão esquerda. Caralho, cara, quanta TM4? Opa, valeu. Ô, valeu pelo 5, hein, meu querido. Cara, eu não consegui ver o nome aqui, viado. Porra, tá meio, viado. Necrof? É do quê? Necrofilia? Isso aí? Valeu, Necrof, pelo 5, mano. Tem um fundo óleo aqui, hein. Caralho, o time tá me bangando, porra. Não tem um M4 VIP, né, Matheus? Não tem, não tem. Juro pra tu. Caralho, moleque. Meu pai é calvo, certeza. Que coxa isso. Ganhou, pãozinho, ganhou. Ganhou, pão, ganhou. Ó o móvel dele. Ó, ó, ó. Segura. Já, eu vou mais três vezes já. Mato dois, cara. O cara dá um tiro e é carrega. Faca só tem 74 balanças. Aí, ó, ganhamos. Carpãozinho, nova ofensa. Calvo desempregado. Pô, essa daí dói do coração, hein, viado. Essa daí vagabundo vai ficar louco, pô. Calvo desempregado, pô. Essa aí vai pegar na alma do amigo. Eu tive que voltar a base e pegar a C4, porque deve travar o FPS deles. Essa K-103, ela não gruda, pô. Tinha um cara aqui, velho. Você ainda tá aí, cara. Falou o cara que fica dando um bracinho. Na partida até. O cara só fica a partida inteira no mesmo lugar dando bracinho. Mora o topãozinho, mora o topãozinho. É, no mesmo. Caralho, mais um vivo. Meu Deus do céu. Mais um, mais um. Tá, agora o cara vai falar menos 80. Já tinha comido ele, claro. Sim, mano, é só opção aqui, não. Ele pode dar um X3. É, sim ou não. É o Guto, cara. Já dá um X3, não é difícil pra ele. Já vai carregar a C4 de novo. Peça atenção, pôzinho. Ele vai carregar. Não consegue. Então, narra, 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 narra. Aí, chave o Guto. Ele já ganhou o Guto, ele já ganhou o Guto, ele já ganhou um. Trocação de tiro, ele vai carregar a C4 de novo. Já faz a plantificação muito bem estaticamente. Falando, já carrega de novo, Zagop. Já puxou e seu fuzil. Ele vai carregar a C4 de novo. Não, carregou. Ele ganhou o X3, pãozinho. Pera uma conta, fala dele. Fala dele. Insubstituível, eu diria, mané. Um monstro, uma besta enjaulada. O cara não perdeu, Zagop. Nunca perdeu, velho. Foda-se. O cara anda reto e nunca perdeu o clutch, velho. Um point, um point em sentido mais dele. Caralho, cara. Não é possível, cara. A mãe desse moleque chorando no banho todos os dias, cara. Vendo essa imundície que ela botou no mundo. Não é possível. Desgramado. Olha onde ele tá ainda. Parei de jogar, sai estresse. Qual é, mano? Passa tua conta pro meu e-mail aqui, só pra mim ver uma coisa. Mano, rabo. Tá tudo pub aí. Nossa, o cara me grudou na água, mano. Tem um ponte e um bairro em água. Que senhor. Menos 35. Avançando na escada. Tava água aqui, velho. Ouvir ele. Ele pisou. Não, 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 não. Ô, louco. Não, 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 não. Eu fiz cinco dele. Confia em mim Tem ponte freando, cara Tem ponte freando Matei um ponte Por que o cara tá atacando as coisas em mim aqui, cara? É o Guto Ele quer me matar pra ficar um X3 de novo, mano O cara tem tesão no clutch, filho Aí, mais um água, velho O que vai ser bom no jogo, então, Mateus?